Olha rapaziada, eu não costumo fazer isso muito não, de fazer dois vídeos seguidos sobre o mesmo jogador ou sobre um assunto parecido, mas o primeiro vídeo eu tinha gravado ontem, que foi sobre uma análise em relação a como o Vitor Roque vem dominando muito bem tempo e espaço e como isso é importante para um atacante, para um jogador de futebol, inclusive o vídeo está bem legal se interessar a vocês. Só que agora o Gerard Romero, que é uma referência quando o assunto é Barcelona, é um cara que apura tudo e mais um pouco do Barcelona, ele trouxe a informação logo depois do Fabrício Romano ter trazido outra informação importante, que o Vitor Roque só deve sair do Atlético, só deve fechar, ter a sua contratação pelo Barcelona sacramentada em janeiro. Essa janela, Vitor Roque, não deve deixar o Clube Atlético Paranense. A partir de janeiro, quando o Barcelona conseguir resolver de maneira mais concreta as pendências que ele tem em relação à cota salarial, à cota de negociação, tanto com o EFA quanto com o La Liga, aí sim o Barcelona viria e pagaria o valor que o Atlético acha justo pelo Vitor Roque. Então, assim, talvez a gente continue apostando no Vitor Roque no Atlético até o final do ano na KTO. Talvez não, muito provável que isso aconteça. E eu acho que esse caso da possível e provável permanência do Vitor Roque é um caso de justiça. É um caso de justiça. Eu defino como um caso de justiça. Por que um caso de justiça? Ah, ele não merecia sair no meio do ano? Não. Por que o Vitor Roque, ele chega em abril, maio do ano passado, ele tem basicamente um ano de Atlético. Nesse um ano, ele já fez gol em oitavas de final de Libertadores, gol em quartas de final de Libertadores, assistência em semifinal de Libertadores, já jogou uma final de Libertadores, já fez gol em Flamengo, já fez gol em Botafogo, já fez gol em São Paulo, já fez gol em Palmeiras, Palmeiras já fez gol? Já fez gol em Corinthians, já fez gol em Grêmio, enfim, já fez muita coisa. Só que ele fez isso tudo jogando apenas três jogos em um jogo que favorece ele. O jogo do Filipão em nenhum momento favoreceu o Vitor Roque. O jogo do Turra em nenhum momento favoreceu o Vitor Roque. Agora com o Wesley, ele tem um jogo que favorece ele, que potencializa ele. Vocês têm noção, rapaziada, que se o Vitor Roque saísse agora, a gente teria basicamente desperdiçado um talento com um modelo de jogo ultra defensivo e ultra conservador? Cara, isso seria um dos maiores erros da história do Atlético. O Atlético, ele tem agora seis meses ou até mesmo um ano, depende quando o Barcelona vai ter essas condições de comprar definitivamente o Vitor Roque. Então o Atlético vai ter esse período para também jogar para o seu melhor jogador ou para o seu jogador de mais potencial. Então assim, em três jogos, a gente já viu que um time que constrói bastante, a gente já viu um time que constrói pelo lado, constrói por dentro, é Cristian, é Kelvin, é Fernandinho, é Vitor Bueno, é Canóbio. Pode potencializar o Vitor Roque, bicho. Pode potencializar o Vitor Roque. Então assim, os números abaixo que ele tinha com o Turri e com o Filipão, que já eram muito bons, mas abaixo do que a gente sabia que ele podia entregar. O jogo onde o Vitor Roque estava muito mais preocupado em segurar a bola de chutão e a partir disso ver o que dava para acontecer. Cara, isso acabou. Agora é um jogo que ele vai receber a bola em progressão, ele vai receber a bola pelo lado, os cruzamentos vão favorecer ele. O jogo do Atlético, ele acontece de maneira muito mais organizada, de maneira muito mais harmônica, para ser encerrado pelo Vitor Roque. O fim do processo do Atlético é o Vitor Roque finalizando da melhor maneira possível. Então assim, não é que o Atlético vai manter o seu jogador de mais potencial. O Atlético tem tudo para ver o seu jogador de maior potencial crescendo, entregando mais, sendo mais importante ainda para a equipe. Então assim, não tem como não sorrir. E a gente tem essa notícia em um momento da temporada fundamental. Um momento da temporada em que o Atlético ainda está vivo em todas as competições. E que o Atlético, ele vai ter decisões importantíssimas nos próximos dias. Com o Vitor Roque, em campo, a gente tem muito mais chance de se classificar contra o Flamengo. Com o Vitor Roque em campo, a gente tem mais chance de chegar longe na Libertadores. Não dá para a gente quantificar, falar porcentagem. Mas o Atlético, ele é uma equipe muito mais completa e muito mais pronta para ganhar títulos. E eu acho que essa que é uma grande meta do Atlético na temporada, conseguir ganhar títulos, quando você tem o Vitor Roque. Eu estou com a camisa do Embiid, para quem não sabe, é um camaronês que foi considerado o melhor jogador da última NBA. E o Embiid, ele é um grande finalizador de jogada. Então assim, cada vez mais a gente tem dificuldade de encontrar esse finalizador de jogada no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial. Você tem grandes times que não tem o finalizador. Real Madrid, quando perdeu o Benzema, não tem esse finalizador. Bairro de Munique, não tem esse finalizador. Manchester United, não tem esse finalizador. Esse centroavante, esse nove. Se você trouxer para o futebol brasileiro, o Palmeiras não tem esse finalizador. Apesar do Rony quebrar um galho muito bem quebrado. Aí você tem vários outros times que não tem esse cara. O próprio Galo agora, jogando com o Paulinho de um lado, o Hulk do outro. O Filipão vai destruir o esquema do Galo. Então assim, o Atlético tem uma vantagem técnica em relação à maioria das equipes que é absurda. É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Talvez um jogador de maior potencial do futebol brasileiro. Então assim, saber que o Vitor Roque pode ficar mais seis meses. E tudo bem se ele for vendido por 45 milhões no final da temporada. Isso aí está tudo certo. A gente vai ter o melhor dos mundos. A gente vai ter o Vitor Roque até o final do ano e ainda vai ganhar uma quantia absurda. Sabe? Mas nesses seis meses, acaba hoje inclusive o primeiro semestre do ano. Vão ser mais seis meses. Onde ele pode fazer muita coisa boa e continuar crescendo. É um Vitor Roque em evolução. É um Vitor Roque se sentindo mais à vontade. É um Vitor Roque progredindo, entregando mais. Cara, isso faz meus olhos brilharem. E a formação desse time do Wesley, agora pensando em um cenário coletivo, também passa muito pelo Vitor Roque. Quando você tem um Fernandinho em campo, tendo um Vitor Roque na frente, esse Fernandinho é melhor. Você tem Christian e Kelvin pelos lados, esses caras vão ter um ponto de referência na área onde eles podem dar mais assistência, tabelar melhor, criar mais jogadas. O Vitor Bueno vai ter um cara pra ser lançado na profundidade. O Canob vai ter a dupla dele ali. Então assim, coletivamente, o Atlético ganha muito. E esse trabalho do Wesley, que a gente acredita que é um trabalho de muito potencial, ele tem uma peça fundamental. Ele tem uma peça pra não deixar normalizar o time do Atlético. Eu tava com muito medo do time do Atlético acabar se normalizando. Vai, Thiago, como assim se normalizando? É, virando um time ok, virando um time comum, virando um time que, sem Bento, sem Roque, sem Fernandinho, estaria ali do mesmo nível de vários outros. Mas se a gente realmente segurar o Bento, recusar as propostas que ainda podem vir do Benfica, se a gente sacramentar essa negociação com o Roque saindo nas próximas duas janelas, a permanência do Fernandinho, o coletivo começando a crescer, Christian jogando muito, Fernandinho jogando muito, Eric jogando muito, Kelvin voltando a aparecer muito bem, a zaga se arrumando, o Wesley conseguindo fazer esse time virar um time coletivamente forte o suficiente, pô, bicho, não tem como sonhar. Não tem como sonhar. Esse vídeo é de análise, é de opinião, mas é mais do que tudo de empolgação, cara. É o melhor reforço que o Atlético poderia ter na janela. É a permanência do Vitor Roque. Um cara que só cresce, um cara que tá num time que potencializa ele, um cara que faz o Atlético sonhar mais do que nunca. só 18 anos. E a gente já tá falando de um jogador desse nível. Repito, só 18 anos.